E começa agora mais uma edição do TV Cidade da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Amigos, hoje eu convidei aqui uma pessoa porque eu tenho uma estima muito grande, porque se trata de um grande comunicador aqui de Guarulhos, não só de Guarulhos, de Serra Negra também. Ele é um jornalista, radialista, homem de televisão, escritor, bacharel em direito, enfim, é um moço de muitas habilidades, mas é um comunicador nato. Eu me refiro ao grande gentleman José Augusto Pinheiro, que bom tê-lo aqui, José Augusto Pinheiro. Muito obrigado, professor querido, viu? Palavras agradáveis, muito obrigado, muito grato. E o Augusto, ele professa a religião Seishonoye, ele é muito espiritualizado, né? E já há muitos anos, né Augusto, Seishonoye? Já, são 18 anos que eu tive a oportunidade de conhecer essa filosofia maravilhosa e que pratica basicamente a gratidão em todos os momentos. Momentos difíceis, momentos agradáveis, sempre agradecer. A experiência humana, da vida humana na Terra, na realidade é uma dádiva. É uma dádiva que Deus nos confere, que Deus nos concede. Daí o agradecimento, aliás, está bem na raiz do Seishonoye, esse agradecimento diário, né? Pela natureza, pela vida que temos, pelo céu azul, pelo cantar dos pássaros, pela natureza, pelo sol que banha de luz o nosso dia e até pelo manto da noite com as suas estrelas, né? Bem poético até. Parabéns, professor. Não podia esperar nada menos, vindo do Senhor, que em verdade nós somos todos filhos de Deus e somos irmãos das estrelas e das árvores, né? É verdade. Então devemos cuidar muito bem de todos esses seres maravilhosos que nos acompanham. Por isso que a vida humana, na realidade, é uma grande celebração da natureza. Bem, Augusto, você é um guarulhense nato. Guarulhense nato, nasceu na Vila Galvão. Sou de Vila Galvão, exatamente. Há mais de meio século. Mais. E você mora praticamente nas proximidades da mesma casa onde você nasceu, né? É um privilégio que eu tive de encontrar uma moradia, né? Que hoje nós chamamos carinhosamente de lar, né? Porque lar é a nossa residência quando existe harmonia. Então, o nosso lar, que eu divido com a dona Rosane e com o Matheus, já há 16 anos, é exatamente a 30 metros do imóvel onde eu nasci. Exatamente, meus pais são de outra cidade. Mas, em Vila Galvão, eles tiveram a oportunidade de me receber naquele lar humilde ali da Rua Santo Antônio. Muito bem, Rua Santo Antônio, ali perto da Rua 13 de Maio, que é a principal rua comercial da Vila Galvão, onde está todo o comércio ali. É o miolinho da Vila Galvão ali, né? Exato. O filé mignon da Vila Galvão. Próximo ao Lago dos Patos. É, próximo. Aliás, por falar nisso, o Lago dos Patos, nós mostramos aqui, há poucos dias, um verdadeiro atentado, um verdadeiro crime ambiental perpetrado no Lago da Vila Galvão. Não, estamos até mostrando imagens aqui. E, na realidade, quem me inspirou para isso foi você, Augusto, quando no sábado daquele feriado. Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia, né? Sábado de Aleluia, ao invés de malhar o Judas, o que o Augusto fez? Ele foi fazer uma caminhada no lago, viu que o lago estava poluído com uma mancha de óleo e muitos peixes mortos. Estranho, né? Foi assim mesmo, na manhã do sábado de Aleluia, percebi aquela mancha estranha e fiquei tentando entender o que estava acontecendo, porque o nosso vínculo com o lago é desde que eu era garoto. Claro, sem dúvida. Estudei ali no antigo grupo escolar, professor José Serqueira César, José Alves de Serqueira César. Que ficava junto ao lago, né? Junto ao lago, hoje está na Avenida São Luís. Mas eu fiquei inquieto com aquela situação, mas o que será isso? Parecia ser óleo, óleo de cozinha, óleo comestível, inclusive. Óleo comestível, uma mancha amarela, né? Isso, então o que eu fiz? Eu voltei para casa, peguei o celular, que hoje o celular faz tudo, inclusive tira fotos, e foi assim que eu obtive aquelas imagens, mas naquele momento que eu retornei, os pedalinhos já estavam funcionando. Resultado, o óleo foi esparramado. Foi uma situação interessantíssima, o que me fez... E lamentável, né? É, conversar com o profissional que ali estava, o rapaz que cuida dos pedalinhos, naquele sábado, ele estava lá, e ele me disse, não, isso veio de outro lugar, não foi ninguém que jogou. É, veio de que lugar? Caiu do céu. É, estranhíssimo isso, né? Resultado, eu coloquei no Facebook e várias pessoas começaram, então, a se manifestar, porque devemos defender a natureza e, em especial, o nosso lago. E o Luiz Cabral também postou uma série de fotos, que nós, as fotos do Augusto e do Luiz Cabral, nós colocamos aqui no programa, mostrando, porque é um momento que, se você não capta, naquele momento, se foi um feriado prolongado, na segunda-feira nós fomos lá e entrevistamos as pessoas, que deram depoimentos, e aí veio uma pista de que aquele óleo comestível, queimado, que poluiu as águas do Lago dos Patos, possivelmente, e quase que certamente, porque viram pessoas jogando esse óleo, né, daquele festival gastronômico, que é lá, o chamado Food Truck, né, ali junto a... Quer dizer, então, Augusto, parabéns pelo seu registro, porque isso deu, forneceu até uma pauta aqui para o TV Cidade. É, nós agradecemos também, eu assisti, gostei muito da matéria, mas que seja registrado, viu, professor, que nós, no RBN Notícias, da Rede Boa Nova de Rádio, recebemos os responsáveis pelo evento, então eles foram, ao menos, atenciosos com a população para poder prestar, pelo menos, esclarecimentos, mas, até o momento, não temos absoluta convicção, né, de que não tenha vindo exatamente de um daqueles carrinhos, né, infelizmente. Eles negaram que fossem do... Exato, né. Do festival, houve uma negativa, né, deve ter caído do céu, eu acho até que teve um festival, houve ali um festival gastronômico, e gastronômicos são frituras e tudo mais, aquele óleo queimado, quente, duvido que alguém fosse esperar esfriar o óleo para levar embora, não é, para onde, sei lá, colocaram no bueiro, e do bueiro vai até o lago, né, água de chuva para algum lugar tem que ir, ou diretamente no lago mesmo. Bem, houve quem visse, houve quem visse, então, ou também pode ser que não tenham sido os comerciantes, pode ser que algum disco voador, né, ficou pairando sobre o lago e parte do combustível, não é espacial, tem a... Foi descartado ali. Foi descartado ali. Vai saber, né, deve ter sido algum disco voador, alguma coisa do gênero assim. Mas, Augusto, vamos fazer um breve intervalo, que eu quero falar um pouco da sua trajetória no próximo bloco. Até já. Seu veículo merece o melhor, Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região, equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê, esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva, com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor, agora três endereços para seu bom gosto, a baixíssimo custo. Sonhos Decor A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, nós estamos de volta aí, eu batendo um papo aqui com o José Augusto Pinheiro. Ele que é locutor, ele comanda o RBN Notícias já há nove anos, pelas ondas da rádio Boa Nova, 1450 kHz, é isso? Exatamente. Qual o horário do RBN, 17 horas? Das 18h às 19h. Ah, das 18h às 19h, todos os dias, hein, gente? Todos os dias de segunda a sexta, né? É, sábado e domingo nós temos uma outra programação. Uma outra programação. Bem, você nasceu na Vila Galvão e você tem um carinho muito grande e lá também na Vila Galvão, ali junto ao lago, nós temos a sede da Academia Guarulhense de Letras e você é um dos imortais da Academia Guarulhense de Letras. Muito honra, muito honra. Que livros você escreveu? Em 2003 eu lancei o livro Novo Amanhecer, era uma resenha, na verdade tive vários textos publicados em jornais lá da região de Serra Negra, Campinas e eu acabei fazendo uma coletânea publicando o livro em 2003 com pensamentos positivos. E nós temos também no livro Jubileu de Ouro da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, no ano de 2013, tive a felicidade de escrever também ao lado do querido Jacques Miranda. É, foi um livro comemorativo dos 50 anos de fundação da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, que no passado se chamava ASIG, Associação Comercial e Industrial de Guarulhos e hoje é Associação Comercial e Empresarial, o ACE, que eu tenho orgulho também de ser um dos diretores atualmente, diretor de terceiro setor. E você é uma pessoa muito querida até nos eventos da própria Associação Comercial ao longo desse tempo, então duas obras literárias escritas pelo Augusto, que é jornalista também, é bem na verdade escrever, ele sempre fez isso o tempo inteiro, seja para jornais lá em Serra Negra, você trabalhou em jornais também, né? Aqui também em Guarulhos. Aqui também em Guarulhos, você trabalhou no Olho Vivo junto com o Valdir Carleto. Durante muitos anos, né? Durante um bom tempo. O Olho Vivo, o repórter da cidade, né? Depois de Aro de Guarulhos. Depois de Aro de Guarulhos, também ali escrevi. Aliás, diga-se de passagem, vultos da literatura guarulhense, como o Castelo Hansen também, lá trabalhou e tudo mais, né? O Onofre Leite. O Onofre Leite. Olha, também acadêmico, hoje já está como imortal efetivamente. O Onofre Leite já há muito tempo, né? Na espiritualidade. Exatamente, também integrou a Academia de Letras. O Onofre Leite foi o editor-chefe de um jornal que eu criei nos anos 80, nos meados dos anos 80, chamado Guarulho Shopping. Guarulho Shopping, ou Onofre grande, ou Onofre Leite, foi editor-chefe da Fúria Metropolitana, né? E depois também lá no próprio diário também. Bem, grandes vultos em Guarulhos e o Augusto é um deles. Augusto, eu soube que você é pré-candidato a vereador aqui em Guarulhos. Eu nunca soube no passado que você tenha postulado algum cargo eletivo, não sei se postulou ou não. Mas o que o fez tomar essa decisão? Porque nós conhecemos o Augusto como acadêmico, ele que é guarulhense nato, como acadêmico da Academia Guarulhense de Letras, como comunicador, ele que é jornalista, radialista, homem de televisão, como mestre de cerimônias, né? Porque o Augusto é um grande mestre de cerimônias e também é celebrante de casamentos, né? Já com os casamentos, já celebrou mais de 150? Mais de 300. Mais de 300. Nesse mês de abril, estou completando 10 anos desde a primeira celebração. 10 anos, olha só, gente. Celebração ecumênica. Celebrações ecumênicas de casamento e também mestre de cerimônias em eventos, em festividades. Essa voz maravilhosa que o Augusto tem. Agora, Augusto, o que que o fez, então, se decidir em breve, em breve, né? Você é apenas pré-candidato, você não é candidato. Exato. Eu sei que você é filiado à Rede, a Rede é aquele partido da Marina Silva, é um partido que se legalizou agora no ano passado, recentemente. Em setembro. Em setembro do ano passado. E você já se filiou a esse partido, está filiado. E, em breve, deveremos ter convenções. E, a partir dessas convenções, é que, se o seu nome for aprovado, ela passará a ser candidata, mas, certamente, será aprovada. O que que o fez se decidir a entrar na vida pública? É interessante. Eu agradeço muito ao senhor pela pergunta, professor Matinho, porque eu, de fato, nunca tive a mínima intenção por entender não ter vocação para a política. No entanto, o tempo vai passando e eu, que sempre estudei muito bem cada um dos meus votos, desde 1982, eu tinha 19 anos quando votei pela primeira vez, eu sempre fiz uma análise das melhores candidaturas, com muito critério, com muito amor, valorizando o voto como sendo algo sagrado. E o tempo foi passando, fomos vendo a situação do nosso país mudar bastante nesses últimos anos, nas últimas décadas, e eu entendi que eu deveria submeter o meu nome à apreciação do eleitorado guarulhense. Por isso que, em setembro do ano passado, eu me filiei a um partido político pela primeira vez. Ainda, confesso, está me sentindo um pouco estranho com essa situação, que é muito recente. Mas, aos poucos, e conversando com pessoas queridas, pessoas amigas, eu recebi de todos o apoio para oferecer o nome, para poder ser útil na condição de vereador da nossa cidade. E você entende que a Câmara Municipal deva ser renovada, então? Botar sangue novo lá? Porque a gente nota o seguinte, a cidade parece, não, ela está desleixada, né? Professor, eu vivo aqui, então são 53 anos, conheço bastante da nossa amada Guarulhos. Quanto à renovação, eu penso que exista, sim, um caminho que seja de renovação constante. Eu sou contrário à ideia de reeleição, muito intimamente, eu penso que isso não faz bem para ninguém. Então, a pessoa tem direito aos seus quatro anos para poder mostrar seu serviço, é como uma missão de vida. E deveria só ter esses quatro anos? Somente esses quatro anos, tanto é que eu já deixo consignado aqui, que caso venha a dar tudo certo, eu não serei candidato à reeleição. É somente esta contribuição, professor, somente esta. E, quanto ao desleixo na nossa cidade, é patente. Infelizmente, e eu digo isso com o coração partido, porque quem ama, cuida. É, as nossas praças públicas, é só olhar para as praças públicas. A Praça Getúlio Vargas, com bancos quebrados, com o piso danificado, aqueles canteiros mal cuidados, sujeira, moradores de rua, aliás, os próprios moradores de rua, insatisfeitos com a própria praça. Impressionante, é. Nós colhemos depoimentos. Aqui é a Praça Cícero Miranda, que é a praça que abriga o lago da Vila Galvão. Também está lá, né? Tem aqueles sanitários públicos que estão lá, verdadeira nojeira, fedorentos, horrorosos. E hoje, se você está me dizendo que esteve pela manhã lá no lago, como é que está aquilo lá? Fiz uma visita por volta das sete e meia, e a sujeira é grande, mesmo sob a água. Sob a água, nós estamos observando, mais uma vez, garrafas, e também latinhas de refrigerantes, e muitos papéis. O pessoal parece que descarta no lago, infelizmente. É, e também, a gente tem que ser justo e não culpar a administração pública. A administração pública deveria pôr gente lá zelando, mas o grande culpado é o próprio frequentador da praça, do lago. Quem é que joga esses objetos, esse lixo no lago? São os frequentadores, né? É, gente muito porca, né? Guarulmo, na parte da população, é porcalhona mesmo. Então, precisa ter um pouco de consciência que a gente vive em comunidade, vive em sociedade, e as pessoas deveriam zelar pelo bem público. E a administração deveria prover os meios. Colocar lixeira, fazer a coleta dessas lixeiras, deixar aqueles sanitários em condições adequadas, porque eles estão horrorosos, e instalar também uma frequentadora de seguinte, falta ali uma iluminação melhor, e câmeras, pelo menos três ou quatro câmeras, né? Isso por si só já ajuda a inibir, mas, sobretudo, isso pode dar um pouco mais de segurança aos frequentadores também. Exatamente. Porque bem cedinho o pessoal vai fazer Cooper lá, todos os dias, né? Aliás, professor, eu já fui várias vezes às cinco da manhã, e existem frequentadores que estão ali caminhando, e nós hoje vivemos com pouca segurança ali, porque o posto da GCM foi deslocado para aquela localidade ali atrás do Teatro Nelson Rodrigues. Quer dizer, está escondido, né? Exatamente. Então, as pessoas que estão caminhando ali ficam absolutamente vulneráveis, muitos vão cedo porque não tem outro horário para ir mesmo. Sim, ainda mais nessa época que está um pouquinho mais quente, só que cinco horas da manhã está escuro, né? Está bastante escuro. Está bastante escuro aqui. E eu queria lembrar um outro aspecto que fez referência à sujeira, os garis, uma profissão importantíssima, devemos sempre cumprimentá-los com muita atenção, eles estão ali fazendo um trabalho importante para a comunidade. Os garis começam a trabalhar às 7h30. Então, até esse momento, a sujeira do dia anterior fica ali na calçada e nós estamos caminhando muitas vezes com aquela sujeira toda. Então, eu queria fazer um apelo, professor, porque eu me abaixo, retiro o lixo maior e coloco no cesto mais próximo. Se cada um que frequenta ali... Fizesse isso. Mas assim, o único papel, vai faltar papel para todos. Então, se cada um puder contribuir, abaixa, pega um papelzinho, joga no cesto. Quando os garis começarem, eles vão ter só que fazer o trabalho grosso, efetivamente. Mas tem alguma coisa errada, quer dizer, não está havendo a retirada. Os garis estão lá, fazem a varrição e depois o produto dessa varrição é deixado para o dia seguinte. Não é possível isso, é questão de gestão também, gestão pública. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com o TV Cidade. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA, tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Bem, estamos de volta, eu batendo um papo aqui com o José Augusto Pinheiro, que é pré-candidato. Ele que é comunicador, é jornalista, apresentador do RBN Notícias na Rádio Boa Nova já há nove anos. Um programa bem sucedido. Ele já trabalhou em vários jornais, Serra Negra, Campinas, aqui em Guarulhos mesmo. Acadêmico da Academia Guarulhense de Letras. Homem de Rádio e Televisão. Bem, Augusto, o que você se enfriou a rede sustentabilidade? Esse partido é um partido criado pela Marina Silva. Claro que a sua motivação foi justamente a pregação da Marina. O que te encantou? Em 2010, professor, Marina Silva, então, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, se candidatou à presidência da República. E eu confesso que naquele ano eu estava meio órfão de candidato. E no momento que ela anunciou que seria candidata à presidência, eu vibrei, intimamente vibrei, dizendo, agora eu tenho em quem votar. Ela ficou em terceiro lugar, incomodou bastante na ocasião. Lula e Serra acabaram indo para o segundo turno. Em 2014, ocorreu toda aquela situação em que a rede sustentabilidade não foi aprovada como partido. Naquele momento não houve autorização. Ela teve que ingressar... O Eduardo Campos, que era o candidato do Partido Socialista Brasileiro, porque Marina, então, por não ter partido, ela se filia ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. E o então candidato era o Eduardo Campos. Vamos confundir os nomes. Campos, lá, neto do saudoso, Miguel Arraes, lá de Pernambuco, ele próprio, ex-governador de Pernambuco, o Eduardo. Mas ele morre naquele acidente aéreo, aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo. Exatamente. Ele estava com 6% das intenções de voto. E a dona Marina, na condição de vice na chapa, foi convidada a ingressar agora como candidata à presidência, em 2014. E aí já subiu muito, além de 20% nas intenções de voto, nos votos válidos. E a candidatura cresceu até um certo ponto em que ela chegou a liderar. Verdade. E mesmo em Guarulhos, no primeiro turno, o candidato à presidência mais bem votado em Guarulhos, em 2014, no primeiro turno, foi exatamente a Marina Silva. Pois em segundo lugar veio a Aécio e a Dilma só em terceiro. E no embate de Dilma e a Aécio, no segundo turno, em 2014, em Guarulhos, Dilma só conseguiu amelhar 36%. O que significa que a Marina Silva, primeiro, transferiu muitos votos para o Aécio no segundo turno. Ela chegou até oficialmente a prestar o apoio, houve lá um acordo político e tudo mais, mas ela transferiu muitos votos. Marina parece ser muito querida em Guarulhos. Então, os pré-candidatos e futuros candidatos a vereador pela rede, não sei se vamos ter algum candidato a prefeito, não sei se o Zaytune, o Alexandre Zaytune é um pré-candidato a prefeito. É pré-candidato a prefeitura, Alexandre Zaytune é advogado. Grande advogado, grande advogado Alexandre Zaytune, aliás, um defensor dos consumidores também, já teve uma participação aqui no nosso programa há alguns anos. Amigo nosso, uma boa praça. E você também, Augusto, junto com outros companheiros seus, de maneira que vocês têm, sim, amplas possibilidades. Mas a Marina Silva, ela não é um pouco contraditória, não? Deixa eu dar uma espetada aqui, né, para não achar que... Bem, Marina Silva, houve aqui esse acidente lá de Mariana, onde rompeu aquela barragem da Samarco, se for aí 28 vidas, prejuízos ambientais brutais, porque foi o maior acidente ecológico da história. A Marina tomou alguma posição? A gente não viu muita coisa pela televisão, não, hein? Tomou posição ou não? Não, num primeiro momento, todos ficaram surpresos até porque julgaram que ela fosse até Mariana para prestar a solidariedade. Mas ela veio ao público recentemente, professor, para dizer que não foi, porque refletiu bastante e entendeu que seria um oportunismo. Porque, afinal de contas, ela não tem uma função de governadora de Minas, não tem a função de ministra do meio ambiente, não tem função nenhuma hoje, salvo ser porta-voz da rede de sustentabilidade. Então, ela entendeu que ela poderia, naquele momento... Ser mal interpretada. Exato, que seria um oportunismo de aparecer na foto no momento de tanta dor. E que quem deveria ir deveria ser a presidente da República, Dilma Rousseff, que uma semana depois sobrevoou a área. Apenas sobrevoou. Sobrevoou a área. Então, foi essa a situação da decisão da dona Marina Silva em relação à Mariana. Ela prestou a solidariedade possível naquele momento. Perfeito. Bem, estamos chegando já no final do nosso programa e é sempre uma satisfação muito grande poder conversar com José Augusto Pinheiro. Grande comunicador, jornalista, radialista, escritor, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos e outras cerimônias humanas da sociedade. E agora, pré-candidato a vereador pela Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva. Então, você acredita na Marina, defende a Marina e está com Marina. Eu sempre simpatizei muito com a postura de Marina Silva. Por vezes, professor, a sensação que dá é que ela está enrolando, que está em cima do muro, mas é a forma de se expressar. Porque se prestar bastante atenção, vai entender realmente que há também uma essência espiritual muito forte nas palavras de Marina Silva. Então, está certo. E assim nós vamos colocando um ponto final em mais uma edição do TV Cidade. Agradeço a participação hoje aqui do José Augusto Pinheiro. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos. Marulhos.